Música Minha gente, garage cultural de hoje é com ela Mayara Bovié, estouradinha do Instagram, vou mostrar tudo em detalhes pra vocês Este, pedra, a mulher já bota logo pedra na frente da casa Mayara, cheguei mulher Abri no controle, cheguei, e aí minha filha, tudo bom? Boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus Garage cultural hoje é com ela, me dá uma carona de sua bis, vamos ali na praça Vai pra lá, filha da peste Minha filha, me diga uma coisa, tô precisando de uma carona pra ir aqui conhecer Paripiranga um pouquinho Você me apresenta? Vamos embora, vamos embora de bis, tem coragem? Bora! Vamos lá Pra quem anda de pé, bis é pouca coisa, minha gente Garage cultural de hoje é com ela Mayara Bovié, cadê a bis, vamos atrás, bora, cheguei Mulher, eu pensava que a moto era a sua, me conta essa história Emprestadíssima, aí quando eu quero dar uns rolês na rua, eu vou e pego emprestado, só tem a vida mesmo Só a vida mesmo, e aquele iPhone, né? Seguidores Minha gente, apesar que a moto era dela, é emprestada, aí você chega aqui, o povo vai quer o que seu, me conta Já vamos parar aqui, já vamos começar logo a história Por que você vem pegar a moto aqui? Isso aqui é de quem? É algum parente seu? Porque se for de algum parente, você vai herdar Meu amigo tá aqui no supermercado, aí eu vim pegar a chave da moto, pra herdar um rolê Você é o amigo, meu pai do céu, pega lá, vamos pro nosso rolê Ô amigo de Mayara, entrega a chave, filho Ela vai pegar a chave, já não tá nem querendo emprestar mais, de tanto ela usar Meu Deus, vixe que fiura, né minha fia? Minha gente, ela pegou, pegou emprestada, né? Nós vamos ter cuidado, viu coisinha? Ei, aí, me conta, você vai me levar pra onde? Agora o problema é ter gasolina aqui, né? Chamou de quebrado Tem gasolina? Agora eu vou pegar uma carona com ela, minha gente Nós vamos aí conhecer mais um pouquinho da história dessa moça É moça, né? É moça, ela é mulher É de partida, pelo menos? Só sei de uma coisa, a moto é de partida Puxa M10 Tem muito, eu não sei no seu tempo se era assim também Mas a gente mentia, dizendo que ia fazer trabalho em escola Nunca existiu trabalho E aí a gente ia se agarrar ali, na praça da igreja Aí quer dizer que a praça da igreja era o ponte, era a mulher? O ponte, e até hoje, olha lá um casal, ó, filma o casal Era isso que Mayara fazia no tempo que não tinha... Ah, e o casal tá se escondendo Tá vendo aí? Tá bom, retorna pra gente, retorna pra gente Vamos descer aqui Ai, eu tenho medo, minha gente Retorna, vamos descer aqui, nós vamos continuar a nossa história Aí no caso você contava a sua mãe que você ia estudar e acabava vindo pra quê? Mas vai dar descer, é a sina de todos jovens, né mulher? Todos, todos, só que eu era diferente Porque eu aprontava demais, era fora do normal Nunca vi um negócio desse Me conte, vem comigo, vem comigo Brasil, vamos lá Mayara Mas mulher, ao invés de você aprontar como você aprontava Por que você não fazia dessa escada aqui, dessa escadaria toda, igual a escadaria do Senhor do Bom Fim Você vinha lavar a escada que você ganhava mais? Oxe! Não lavar a escada não, né amigo? Preferia fazer outras coisas O povo do interior é tudo assustado Mamãe, na porta da igreja Na porta da igreja Vamos abordar o povo agora na rua Vamos aqui, nós sobe e desce, porque nós somos isso Eu vou abordar o povo na rua, porque nós estamos gravando aqui, né? Quase que ao vivo, digamos assim Eu vou abordar o povo, perguntar se o povo lhe conhece, o que acha de você Pra ver se todo mundo lhe conhece mesmo Nenhuma coisa, você é aqui de Paripiranga? Não, sou Meu pai mora aqui, minha mãe mora em Itabaiana Eu moro em Itabaiana Pronto, tá bom Não conta sua história demais não, senão o povo vai se interessar Você tem Instagram, não tem? Tenho Você segue Mayara Bovier? Sim Aí agora me conta, conta pra mim, conta pro povo de casa O que você acha dos stories de Mayara Bovier? Tá filmando a coisinha? Ai que legal, ela é legalzinha, sua irmã, né? O que você acha de Mayara Bovier? Mayara, vem aqui do meu lado pra ela ver você de perto Você já conhecia ela? Conheci, é tudo bom? Tá bom, não se apegue muito não, senão... Me conta uma coisa, o que você acha de Mayara Bovier? Eu acho legal, amo as stories dela, me acabo de rir Eu desejo muito sucesso pra ela Tá chamando de palhaça? É Não Só ela porque gosta mesmo? É Pronto, Mayara Bovier aqui na sua frente, o que você tem a dizer a ela? Ai, muito sucesso, eu amo essas stories, faz muita gente rir, eu amo você Recomendo... Vixe, que tudo Diga que você me ama Te amo Você me conhece? Conhece Como é meu nome? Gildo, é Gildo? Porra, conhece mesmo E Mayara, para o povo na rua, você é sempre assim, gosta de parar pra conversar com o povo? E pessoas bonitas assim, então Principalmente vereador, né? Pra ver se ganha um negócio Já tem um status, né? A gente gosta disso, de riqueza Recebidos, né? Meu vereador, me diga uma coisa, você tem Instagram? Tenho sim Graças a Deus, obrigado pai Ô, Glória! Segue Mayara Bovier? Claro Claro Claro, o que você acha de Mayara Bovier? Além de linda, uma pessoa doce, né? E graças a Deus agora, ela representa na cidade de Paripiranga, levando o nome de Paripiranga, por onde passa, né? Exatamente, ela é um orgulho pra Paripiranga Você tem noção, Mayara? De onde você passa, você vai ganhando sempre mais seguidores Você tem muitos seguidores que não são só da Bahia, Sergipe, Alagoas e tudo mais E nos seus stories, você tá sempre mostrando sua cidade, sua família E você tá levando o nome de Paripiranga pro mundo O que você acha disso? Fico muito honrada em fazer parte disso aqui De ter muitas pessoas me acompanhando, assistindo os stories o dia todo Hoje são mais de 50 mil visualizações por dia Ô, Glória Tem como botar aqui? 50 mil Pronto, bota aqui, Lucas, 50 mil Vereador, muito obrigado Continue seguindo e apoiando essa moça, viu? Desejo sucesso pra essa querida Já saímos da praça da igreja Nós vamos agora pra mais outra praça que Mayara costumava aprontar muito, não é isso? É isso aí E ó, minha filha, ó, minha filha Gente, do nada nós vamos aqui encontrando o pessoal bonita Desce aqui, chega e fala com a gente Olha aí sua filha, como é seu nome, bonita? Bianca Bianca, você que tá sempre nos stories... Bianca Bianca, Bianca do rolê Já perguntou a sua mãe por quê? Hã? Já perguntou a sua mãe por quê seu nome é Bianca? Também não sei Você já sofreu bullying na escola? Não Ah, que bom Me diga uma coisa, o que você acha, qual o seu sentimento de você estar sempre nos seus stories dançando com Mayara Bovier, essa menina de um metro e trinta? Feliz né, porque tipo, quando eu fui lá na frente com a minha mãe, eu encontrei ela, eu fico tipo, correndo, dá um abraço nela Aí ela começou a me chamar de filha, eu fiquei tipo, hã? Aí tipo... Tipo, você não sabia que ela era sua mãe, tipo, hã? Não Maiara, me diga uma coisa, a pequena Bianca aqui, a gente encontrando, foi encontrando mesmo, viu gente? Nada marcado, tudo improvisado, você viu que o negócio é improvisado, né? Nada programado aqui, e vai dando certo, as coisas vão fluindo Vai fluindo e me fala um pouquinho sobre Bianca, sua filha, por quê? Bianca é a nova Lauren Improta, viu? Daqui a uns dois, três anos, ninguém segura essa menina Bota a música aí da MC Loma pra lá dançar, vai, bota aí produção Bota produção, vamos lá É que o povo se estressou porque a gente se juntou, apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor, porque se apenas começou Uai! Já lancei três ritmos, presta atenção E agora se concentra e vai tremer da Deus E concentra na batida, vai Não para não, treme, 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 treme até hoje Pronto, agora a gente deixa Bianca e parte, graças a Deus, pro nosso destino Vai me falando um pouco dessa praça que você vai me levar agora Um pouco do que você já aprontou, caso você possa contar, né? Lembre-se que sua mãe vai assistir Lá foi minha infância toda, adolescência Conta um pouquinho pra mim de tudo que você já aprontou nessa praça Que a gente vai me levar agora E lembre-se que sua mãe tá assistindo, então assim, não revele muita coisa não Cara, então eu vou ter que ficar quieta Porque pode ser uma decepção pra ela, né? Os maiores momentos da minha vida foram lá É a Praça da Prefeitura E chamam também de Praça dos Estudantes Todo mundo Praça dos Estudantes, já sabe por quê? Quase todo mundo deu seu primeiro beijo lá A única diferença é que eu fui primeiro beijo, foi outras coisas também Eu já fiz, foi tudo lá Sério, mulher? Sério, sério Minha primeira vez foi na Praça dos Estudantes Primeira vez de Mayara Boviar na Praça dos Estudantes E eu vou mostrar agora Exclusivo Põe exclusivo na tela Põe exclusivo na tela, diretor Porque eu vou mostrar pra vocês o local exato Onde Mayara Bovié Aham, aham, pela primeira vez Vem comigo, Brasil TV Sistema VIP É um oferecimento de Minasnet Telecom Ligue 0800 033 2525 E conheça os melhores planos da região Iacda Acessorize A sua mais nova loja de variedade de Carira Rua Tenente José Rosa de Araújo Número 11 Ligue 79981 44991 Carira Frios e Laticínios A preferência aqui é o cliente Avenida Aroal dos Chagas, número 46 Contatos 7999979 4941 Fernando Contabilidade Avenida Aroal dos Chagas, número 110 Sala 104B Declare seu imposto de renda conosco Ligue agora 79999 03 0295 Minha gente, nós já chegamos aqui na praça Onde Mayara Bovié fez o nananá pela primeira vez E qual lugar exato? Me conta Aqui atrás, ó Tem um lugar que antes era fechada Porque hoje em dia eles abriram justamente por isso Era um motel Matel Uma mulher perto de sua casa Perto de casa Porque eu não podia sair Amanhã não deixava Eu, peraí Vou aqui fazer um negocinho e já volto Olha o orgulho da mãe A praça é... Essa é a praça dos estudantes Mostra a praça, Jobson Volta pra mim Põe exclusivo na tela Essa é a praça dos estudantes Aparentemente uma praça simples Mas uma praça que fez parte da sua história Que faz parte da sua vida, né? E a minha infância é toda feia aqui, ó Minha casa é logo atrás da prefeitura E aí assim, ó o povo mexendo lá Assim que eu acordo Eu já faço meus vídeos aqui na frente Hoje eu acordei e já vim Falar aqui com a bandeira do Brasil Que eu converso com as coisas Não sei se você sabe, né? Converso com as árvores, com as paredes O pessoal ali usando a igreja O pessoal da igreja usando a praça também Então assim, é uma praça mesmo Bem... Eu não sei nem como foi que Mayara acabou fazendo o que fez aqui, né mulher? Você foi que botou a praça a perder Eu acho que foi eu mesmo, viu? Sério, sério Eu vou estar lá chamando Minha gente, muita gente na rua Por onde a gente passa O pessoal faz Mayara, Mayara Teve uns dois que gritou genio também, né? Vamos chegar ali naquele povo ali, Mayara Para ali, encosta ali Tá muito blogueirinho, viu? Muito E a galera de Paripiranga Ave Maria, eu tenho um carinho todo especial Para aqui nesse menino da bicicleta Vamos aqui no povo, minha gente Ela já gostou Menino, JBL Royela Safada Segura Segura Brasil Me conte Você estava gritando ali Mayara, Mayara, Mayara Mayara Bovier A estouradinha do Instagram É Instagram É tudo Independente do que seja Quem é Mayara Bovier para você? Uma simples qualquer Ou uma qualquer simples? É tudo Tudo Você é casado? Hein? Você é casado? Sou casado Sua esposa vai ver Sua esposa vai ver Põe exclusivo na tela Oi, é o quem? Você conhece Mayara Bovier? Tem vinda do viado Você conhece Mayara Bovier? Conheço sim Conheço sim Ela mora aqui, né? Aqui não Na casa dela Na casa dela Ah, minha desculpa, tá? Aí já encontramos um fã de Mayara Bovier Ele tá meio alterado Mas é assim mesmo Você costuma encontrar assim todo mundo? Sempre, sempre O povo do interior faz o que? Só bebe Graças a Deus Obrigado, senhor Mas, gente, desculpa aí e tal A ignorância que eu tô chegando na casa de vocês Através desse portal de comunicação Mas Mayara, me diga uma coisa Além dos stories Você também geralmente lá no feed Você tem alguns vídeos editados Algumas coisas Me conte Eu posto muito expectativa e realidade Eu pego um vídeo da Anitta assim Mais ou menos com a roupa dessa E aí eu faço a minha realidade Eu tô quase uma Anitta da vida, né? Tá maravilhosa Tá muito diva, viu? Agora vamos dançar e misturar Por isso põe exclusivo na tela Porque tem clipe de Gênio do Góis e Mayara Já lancei três rítimas Preste atenção E agora se concentra e vai tremendo até hoje E concentra na batida vai Não para não Treme, 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 treme até hoje Tira, tira, tira do Aís Tira, tira, tira Estou de volta pro meu aconchego Trazendo Lá bastante Você não sabe a música Minha gente Agora invadindo totalmente a casa dela Mayara Bovier Já andamos um rolê por aí Quase apanhamos Você viu o clipe? O que você achou do clipe? Mayara, nós quase apanhamos Gravamos o clipe Você viu? Eu não quero nem comentar sobre isso Eu ia apanhar, minha gente Tu vai pegar um pau Meu filho, me diga uma coisa Você sempre com Mayara nos stories dela Ela tá sendo famosa a sua susta Tá ligado, né? Sim Sim, ele disse em autoestima Mayara Mayara, nós estamos no seu cantinho agora Na sua casa Por onde você anda Sempre no nosso último lugarzinho a chegar em casa Mas sempre mais aconchegante Fala um pouquinho pra gente Sua família, sua casa É verdade Eu sempre falo nos vídeos Que a gente pode rodar o mundo todo Mas a gente tem coisa melhor Que chegar no seu centro de pai De aconchego E minha família é fora do comum Você sempre acompanhou eles dois Nos stories dela Mas fala pra mim Fala pro povo O povo já viu nos seus stories Mas quem ainda não sabe Conte qual é o seu parentesco com eles Irmão, meus irmãos Faltou Michelle Faltou Michelle Eles são parte de mãe só Michelle é parte de mãe e pai É uma confusão, minha família É uma bagunça É quase igual você que botou a praça lá a perder, né? Exatamente Mayara Bovia botou a praça da prefeitura lá a perder E eu botei a outra praça da escadaria a perder, né? Exatamente Até me ensinou uma gente e dançou lá, viu? Depois vocês confiram aí Minha gente Esse foi o meu papo Por garagem cultural com ela Mayara Bovia É a estouradinha do Instagram Agora eu vou juntar na casa dela E nós ficamos por aqui no sofá dela Que até é confortável Mas tá precisando de outro Eu sentei bem no pau TV Sistema VIP É um oferecimento de Minas Net Telecom Ligue 0800 033 2525 E conheça os melhores planos da região Doutor Cárcio Thierry Centro Odontológico Venha conhecer o que há de melhor no segmento odontológico Trabalhamos com clínico geral Implante Clareamento Canal Cirurgia Prótese Restauração Também oferecemos um dos melhores serviços de ortodontia Com o doutor Vitor Hugo Venha conhecer nosso consultório Que está localizado na Avenida Aroaldo Chagas Número 110 Primeiro andar Em cima da farmácia Santo Antônio Em Carira Ligue 998 73 8854 Ligue 998 74 885